Música Estamos iniciando mais uma nova fase da Telex Free. A partir de agora, no decorrer dos próximos meses, inclusive já na próxima semana também, nós vamos estar apresentando contratos que a Telex Free vem fazendo com diversas empresas, ok? Umas de parcerias, outras até mesmo de compra, é verdade, vocês irão se surpreender. Mas hoje especificamente, nós estamos aqui para apresentar alguns produtos que nós estaremos comercializando com a marca Telex Free. Então veja bem a sua responsabilidade, meu divulgador, de estar levando esse produto também ao mercado, através do nosso Telex Commerce, ok? Então já estamos preparando, pois a empresa que cuida, que cuidou e está cuidando do seu bolso, agora também vai cuidar da sua saúde. É isso mesmo, da sua saúde e da saúde da sua família. São produtos de primeiríssima linha, todos eles com registros. Na Anvisa, olha só que maravilha, você vai poder trabalhar com produtos como o nosso Nutramil, olha só que maravilha, é um emagrecedor que proporciona que você emagreça dormindo. Você acredita? É isso mesmo, esse é o produto que você vai estar, além de consumindo, poderá estar vendendo com um desconto aí de 30%. Vai encontrar onde? No nosso Telex Commerce. Outro produto, vamos lá, o Fill Up. Pessoal, esse é um aglutinador de gorduras e açúcares do seu organismo. Olha só que maravilha, vai ajudar aí também na redução do seu peso. E também temos aqui o nosso Mega Stake, que é o que? O nosso energético, afinal de contas, você que é da Telex Free, que está trabalhando muito, fazendo muitas vendas, precisa ter muito mais disposição. Então, estou aqui, Carlos Costa, de braços abertos aos nossos parceiros, fornecedores do Telex Commerce. E você, divulgador, pode aguardar muito mais novidades nos próximos dias. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.